Minimalhas do Alheio Cinemática Primeiro Poema Os negativos possuem a cor que não possuem os filmes Nem limites de arrumação em sua interferência de azuis Um filme como cada coisa feita Se faz também como um não-filme Ou começaria o cinema com Velázquez Que nos ensinou uma técnica de olhar?